E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pouber aqui no canal 3Luz, hoje pra mais um vídeo de regras. Tá chegando agora, não deixa de se inscrever e deixar esse like que é bem importante pra nós. E galera, hoje eu vou falar desse cara aqui, ó, Dedin, mais um jogo da linha Pocket da Paper Games. Um jogo, né, certamente, que vai garantir muitas risadas na tua mesa, assim como outros jogos como o Taco Gato, né, que é, vamos dizer, que é o primo do Dedin. É aquele jogo barato, de regras simples, que tu explica muito rápido e garante muita risada. Vamos lá conhecer o Dedin, o jogo onde a gente bota o dedo na carta e tem que decidir imediatamente se a gente mantém ou não após o jogador dizer o número. Vamos lá então, vamos conhecer esse jogo de regras simples, de uma maneira rápida, vamos ver as regras de Dedin. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. Muito bem, pessoal, então vamos para as regras de Dedin, mais um jogo super divertido da linha Pocket da Paper. Pessoal, setup muito simples. Embaralha o deck, distribui uma carta pra cada jogador pra deixar a sua frente como sua pilha inicial, e pronto. Deixa o deck aqui no meio da mesa, deixa as cartas resumam perto, vem duas do jogo, né, é bom deixar perto os jogadores pra eles lembrarem o que cada botão faz. Pronto, podemos começar. Como é que começa o jogo? O jogo vira uma carta de cima do deck e cada jogador bota o seu indicador. Então aqui, como eu tô jogando em quatro, vai ter quatro dedos, né, um de cada jogador. Eu tô só em um, não posso mostrar, mas vai ter quatro dedos na carta. Escolhe o jogador inicial, esse jogador vai fazer o quê? Ele vai dizer um número de zero a quatro, porque nós estamos jogando em quatro. Se tivesse cinco, zero a cinco e assim por diante. O jogador fala esse número, por exemplo, três, imediatamente os jogadores decidem se deixam ou tiram o dedo da carta. E isso é um conceito bem importante no jogo, pessoal, tem que ser imediatamente. O cara falou três, tem que fazer a ação. E aí, se a quantidade de dedos ficar na carta, vamos dizer que ficou só um, simplesmente passa pro outro jogador, os jogadores botam o dedo de novo no botão, falam o valor e assim vai indo. O problema é o seguinte, quando eu falar o número, vamos dizer que eu disse dois e ficaram dois dedos na carta, bom, o jogador vai ganhar aquela carta e o botão vai ser acionado. E aí existem três tipos de botão no jogo, que são esses três botões aqui, que é o botão vermelho, o ladrão e o botão duplo. O que faz cada um, pessoal? O vermelho é o seguinte, tu vai dizer o número. Se o número que tu disser e o número de dedos que ficou na carta pra acionar ele é o mesmo do topo do baralho, o jogador ganha essa carta, então vamos dizer que esse jogador ganha, ele vai botar aqui, e também ganha a carta do topo do baralho. Isso é o que eu faço o botão vermelho. O amarelo aqui, que é o ladrão, é muito parecido. Por exemplo, eu disse dois e ficou dois, eu ganho essa carta. E eu vou olhar o topo do baralho de todos os adversários, todos que tiverem dois, eu também ganho. Então, por exemplo, esse jogador aqui ganharia essas duas cartas pra ele. O botão duplo funciona da seguinte maneira. Tu vai puxar uma segunda carta aqui do deck, os jogadores vão botar um indicador em cada uma, o jogador vai falar o número e os jogadores vão tirar os dedos das cartas. Se em uma das cartas ficar o número que tu falou, tu vai ganhar as duas delas, elas vêm pra sua topo. Então basta acertar em uma delas, os jogadores decidem individualmente sobre os seus dedos. Pessoal, o que é esse símbolo de mais na carta? É o número que significa o máximo de dedos. Se eu tô jogando com 5, vai ser 5. Se eu tô jogando com 6, vai ser 6 e assim por diante. Esse maisinho aqui na carta significa o número máximo de jogo. Quando é que o jogo acaba, pessoal? Quando acabar a sapilha. Acabou a sapilha, os jogadores contam quantas cartas tem. Quem tiver mais cartas é o vencedor. E é isso, pessoal. Essas são as regras de The Jim da Paper Games. Um jogo fácil, simples e muito divertido. Espero que aproveite. Valeu, aquele abraço, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.